Fala Traders, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de estudo aqui no canal do Edson Trader. Hoje são dia 2 do 3 de 2020. São agora 13 horas e 32 minutos. Chegando aqui agora no mercado. Não estive aqui pela manhã, galera. Está chegando aqui agora para a gente fazer os nossos estudos de hoje. Não ficamos sem os nossos estudos. O mini índice aqui, pelo que eu vejo aqui, subiu com força, né? Eu estive fora pela manhã. Chegando aqui agora, o mini índice, a gente vê que subiu com força, né? Aqui estão os estudos que nós fizemos na sexta-feira, né? O mini índice, olha só. Ele veio justamente buscar aqui, olha lá, o topo da cunha que a gente tinha estudado no pregão de sexta-feira. Olha lá, né? Show de bola, hein? Ele rompeu aqui a cunha e veio aqui buscar o topo da cunha, né? Que a gente tinha estudado aqui na sexta-feira, né? E ainda tem um gap aqui para ser fechado, aquele gap gigante de 5 mil pontos, né? Por causa da notícia do coronavírus, né? Que fez o mercado descer 5 mil pontos, né? Ainda tem esse gap aqui para poder fechar, né? Mas, enfim, vamos dar uma olhada aqui no mini dólar primeiro, tá? O mini índice parece que já subiu bastante hoje, né? Olha só. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Já subiu bastante hoje. Agora tá testando ali aquela resistência ali de trás, né? Olha lá, né? Mas vamos aqui no mini dólar, então. Vamos fazer o nosso estudo no mini dólar, galera. Antes da gente continuar aqui, deixa eu pedir você aquele likezinho, como sempre, para ajudar o canal. Seu like é muito importante para ajudar a gente, tá? Seu like e seu compartilhamento aí do vídeo é muito importante para ajudar aqui o canal, porque assim o YouTube entende que você tá gostando do vídeo, né? Que o vídeo tem sido relevante e leva esse mesmo conteúdo para outras pessoas quando você deixa seu likezinho e quando você compartilha, beleza? Então, ajuda a gente aí, deixa seu like, compartilha nas suas redes sociais e se não é inscrito, tá chegando agora, aproveita e já se inscreve e ativa aí o sininho de notificação para você receber as nossas postagens diárias, beleza? De estudos day trade, mini índice e mini dólar aqui no canal, beleza? Bom, pessoal, vamos ver aqui rapidinho aqui no mini dólar, olha só. A gente foi com mini dólar, subiu bastante nessas últimas semanas aí, olha só a alta do mini dólar, tá? Veio gigante mesmo, né? E aqui a gente viu uma coisa, olha só, ele começou uma alta aqui, ó, tá? Ele tava numa lateralização, ó, uma caixa de congestão há uns dois dias, né? Ficou aqui uns dois dias lateralizado, aí ele rompeu essa caixa de congestão e subiu aqui, certo? Beleza, aí o que que acontece? Ele começa a fazer, ó, se a gente ligar esses topos aqui, ó, ligamos os topos, tá? Que ele veio fazendo aqui mais alto, tá vendo? E também os fundos, ó, olha lá, quando a gente liga os fundos, a gente vê que ele tá fazendo aqui, ó, uma cunha de baixa, tá? Primeiro ele fez uma alta aqui, né? Uma pernada e começa a trabalhar no canalzinho de alta aqui, mas, é, afunilando aqui pra cima, né? Começando aqui, ó, um pouco mais largo, né? Vou medir aqui, ó, começando aqui um pouquinho mais largo, né, pessoal? Esse canal aqui, né? Ó, ele vai afunilando lá pra cima, tá vendo? Ó, até o ponto que ele rompe aqui pra baixo, tá? Então, essa figura aqui, chama-se, é, cunha de baixa, tá? Diferente da cunha de alta que a gente vê aqui no mini índice, olha lá, no mini índice, ele forma uma cunha pra, um canal de baixa pra baixo, começando largo aqui em cima e afunilando pra baixo, formando uma cunha de alta, né? Por que de alta? Porque quando ele rompe aqui pra cima, né, esse afunilamento aqui pra baixo, ele vem buscar as máximas aqui em cima da cunha, certo? E aqui, uma cunha de baixa, por quê? Porque ele começa largo aqui embaixo, vai subindo, afunilando aqui pra cima, e quando ele rompe, ele tem de vir a buscar as mínimas aqui da cunha, tá, né? Ou a gente projeta aqui também, ó, essa largura aqui, ó, e após o rompimento, ele tem de vir buscar aqui essa projeção, tá? Então, ele rompeu aqui com o queno de força, né? Olha lá, tá? O que parece ficou lateralizado aqui, hoje eu vou entrar numa venda, tá, galera? Entrei numa venda aqui, tá? Esse contratinho. Então, a gente vê que, a gente pode ver aqui que pela manhã, olha só, ele ficou aqui meio que lateralizado, né? Olha só, não subiu muito e não desceu muito, né? Ficou aqui nessa zona de congestão aqui, ó, olha só, né? Pela manhã. Ele até subiu pouca coisa aqui, levemente, mas não grande coisa, né? Olha só, se a gente traçar também aqui, ó, a gente vai ver que ele fez um minizinho, é, é, canalzinho de alta, mas também formando uma outra cunha, galera, olha lá, de baixo, olha lá, com esses fundos mais altos, tá? Olha lá, o afunilamento que ele foi fazendo só na parte da manhã, ele rompeu aqui, tá? E também rompeu esse outro canal, que é essa outra cunha de baixo, maior que a gente tá vendo ele formar aqui há dias, né? Então, ele rompe ali, essa figura gráfica, com o candle de força, tá? Aqui, ó, com esse candle de força aqui, tá vendo? Ele rompe aqui com esse candle de força, opa, e após ele, ele coloca mais um candle de força, galera, olha aqui o tamanho desse candle de força, tá? Nesse candle de força aqui, ele rompe a mínima de hoje, olha só, aqui, a mínima de hoje, olha aqui, ó, tá vendo? A mínima aqui de hoje foi esse candle aqui, tá? No, vamos ver aqui, no, 44,84,5, então ele rompe aqui agora com esse candle de força, e tá testando aqui agora esse rompimento, né? Tá fazendo um mini pivô aqui, tá? De baixa, né? Então, vamos ver se ele consegue vir agora pra romper essa outra mínima que ele acabou de fazer, tá? A gente tá no gráfico de 5 minutos, então há uma possibilidade dele cair mais um pouco aí, tá? É... a gente tem esse suporte aqui, ó, tá, ó, temos esse suporte aqui, vou marcar aqui. A gente tem esse suporte aqui, nesse fundo aqui do início da cunha, né, do primeiro fundo da cunha aqui, tá? E temos também esse outro suporte aqui embaixo, galera, olha só, onde ele teve uma impulsão e começou a subir daqui, tá? Então, ele pode tentar buscar esses fundos ali, tá? Então, vamos ver se a gente consegue fazer um tradezinho aqui, né? Vou puxar aqui o nosso alvo aqui, ó, vou deixar por aqui no nosso alvo, olha, beleza? Então, vamos ver se ele vem ali buscar o nosso alvo. Olha lá. Aqui no gráfico de 1 minuto, vamos ver o gráfico de 1 minuto, olha só. O gráfico de 1 minuto a gente vê também que pela manhã, olha só, ele... Ele veio subindo aqui, ó, fazendo esses fundos mais altos, né, esse canal de alta, né? Já acompanhando, né, essa alta que ele tava fazendo aqui no pregão anterior, né, olha só, tá? Olha lá, tá vendo? Então, ele vem aqui pegando esses fundos, né, mais altos aqui e a gente também traça aqui em cima, olha só, esses topos. E a gente vê que no gráfico de 1 minuto também ele tava formando uma cunha de baixa, olha lá. Começou bem largo aqui, né, olha só. Começou bem largo aqui e a gente pode traçar aqui, né, ó, o início dessa cunha de baixa, né, olha lá. Tá? Aí ele foi afunilando lá pra cima, né, brigando aqui no zig-zag, foi afunilando lá pra cima, né, comprimindo aqui, né, uma força entre compradores e vendedores, tá? E ele rompe pra baixo, então, e quando ele rompe pra baixo, olha lá, ele faz isso daqui, ó, ele rompe, tá? O suporte aqui da cunha de baixa. Aí na maioria das vezes acontece aqui o que ele fez, ó, ele volta pra testar o rompimento que era um suporte e agora é uma resistência, então ele testa a resistência, tá? E volta a descer, ó, tá? Volta a descer, tá? E ir rompendo aqui, ó, com esse candle de força aqui, ó, tá vendo, ó, olha só, tá? Com esse candle de força aqui ele chega no fundo, né, quase rompendo, mas ele coloca mais candles de força aqui, né, no rompimento, tá? Se a gente estivesse aqui, poderíamos termos pego em trade a partir daqui, né, olha só quanto que ele desceu aqui, né, galera, olha só, né, poderíamos ter pego em trade bem top aqui, né? Mas cheguei tarde aqui hoje, mas beleza, mas serve com nossos estudos, tá? Então sempre que essa cunha acontecer, olha lá, ele começou lá, foi afunilando, rompeu, né, a cunha, o suporte da cunha, aqui no gráfico de um minuto, tá? É, rompeu o suporte da cunha, na maioria das vezes ele volta pra testar o rompimento e agora esse suporte é uma resistência, testa a resistência, faz padrão de candles de força, volta a descer, tá? Rompendo ali com candles de força, rompendo esse fundo aqui, ó, tá? E agora a gente tem aqui, ó, um pivô de baixa, tá, olha lá, um pivô de baixa e ele começa então a sua queda aí, tá? Aí ele faz outro pivôzinho aqui, ó, faz um pivôzinho e volta a cair novamente, tá? Olha só. Aí agora aqui ele tá fazendo uma bandeirinha de baixa, tá, olha só, ele tá fazendo aqui uma bandeirinha de baixa, né? Vamos ver se ele vai conseguir romper essa bandeirinha aqui pra baixo agora. E dar continuidade a essa queda aí, tá? Então a gente tá vendido aí porque a gente vê uma força dos vendedores, né? Há uma possível pressão vendedora ainda aí, né? Uma força vendedora pra continuar levando a fazer o mercado descer, tá? Então a gente tá vendido aí, tá? Então ele rompeu aqui essa cunha de baixa, tá? A cunha de baixa quando ele faz esse canal pra cima, né? Como a gente viu, né? Só que começa a larga aqui e vai afunilando aqui pra cima e quando rompe aqui pra baixo ela tende a vir a buscar as mínimas da cunha. Na verdade, ele já até buscou a mínima da cunha, tá? Aí a gente mede essa largura aqui da cunha, né? E após o rompimento ali, ó, olha só. A gente projeta após o rompimento e ele veio justamente buscar 100% da nossa projeção da cunha ali, tá? A gente já tô atrasado aqui. Vamos tentar pegar uma rebarbinha aqui ainda, né? Mas ainda há uma chance dele continuar descendo mais um pouquinho. Se ele subir e romper aqui pra cima a gente topa a operação, tá? Vamos ver então se ele encontra mais força pra continuar caindo. Mas eu acredito que ele tem um pouco mais de força pra continuar essa queda, tá, galera? Olha lá. Vamos voltar aqui pro gráfico de 5. Olha só, no gráfico de 5 minutos, né? Ele acabou de romper, né? Ele acabou de romper. Ele tá testando esse suporte aqui. Por isso que ele tá com dificuldade, tá, galera? Tá testando esse suporte aqui, ó, tá? Onde aqui os compradores fizeram o mercado subir. Então aqui no gráfico de 5 minutos, ele... Aqui tá a projeção, né? Da cunha de baixa, né? Aqui no gráfico de 5 minutos, né? Nós medimos aqui, ó, tá? Então nós projetamos aqui após o rompimento, tá? Vamos deixar aqui. E aí tá fazendo aqui um possível pullbackzinho pra tentar continuar a queda, tá? Ele fez essa queda aqui, ó, tá? Deixa eu apagar aqui pra poder limpar. Deixar o gráfico menos poluído. Ele fez esses quenos de força, né? Fez essa queda ali. Rompeu esse fundo aqui, né? A mínima de hoje. Então ele pode tá fazendo aqui um mini pullbackzinho, olha. Pra tentar voltar nessa queda aqui, tá? Vamos ver se isso vai acontecer, beleza? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa aqui, tá? Pra encurtar o vídeo. E assim que ele chegar próximo ali do nosso alvo ali, eu volto com vocês, beleza? Agora, se ele subir demais aqui, a gente toca a operação e vamos buscar outra oportunidade, beleza? Então já volto com vocês aí. Fala, galera. Voltando aqui, ó. Infelizmente, levei um estopaço aqui, cara. Olha só. O dólar acabou que ele rompeu aqui pra cima e veio testar aqui o rompimento da cunha, tá? Desceu demais, né? Ele fez aqui o que fez no gráfico de um minuto, olha só. No gráfico de um minuto, depois que ele rompeu, né? A cunha, né? Ele rompeu aqui, desceu um pouquinho e veio testar o rompimento, né? Eu vou entrar numa venda aqui de novo, galera. Entra numa venda aqui de novo. Então ele rompeu a cunha aqui no gráfico de um minuto e veio aqui testar o rompimento, né? Depois ele volta a descer, né? Rompendo aqui com o canto de força. E aqui nos cinco minutos ele parece que tá fazendo a mesma coisa, tá? Então eu vou entrar vendido aqui de novo. Beleza, agora ele tá testando aqui, né? Esse rompimento, né? Da cunha aqui, era um suporte e virou resistência. Agora ele tá testando aqui. Deixou aqui o martelo invertido agora, tá? Olha aqui, ó. No teste aqui dessa resistência, né? Então vamos ver se a gente consegue recuperar esse perigozinho aí, né? Vamos lá, vamos embora. Deixa eu quebrar aí. Aqui no gráfico de um minuto eu até marquei aqui a bandeirinha de alta, né? Que ele tava de baixa, né? Que ele tava fazendo, né? Caso ele romper essa bandeirinha de baixa. Mas ele rompeu pra cima da bandeira, desfigurando a bandeira e veio aqui buscar essa resistência aqui, ó. Né? Que foi esse suporte rompido anteriormente, esse fundo rompido aqui em cima, né? E veio aqui testar agora, né? Esse suporte rompido que agora é uma resistência, tá? Então tô entrando bem-vindo aqui agora. Vamos ver se a gente consegue recuperar esse perigozinho aí, tá? O estopo faz parte, né, galera? Esse mesmo acontece. E eu vou entrar aqui com mais 5, tá? Vou ficar com 10 mini aqui, tá? Vou tentar recuperar rapidinho esse... Esse prejozinho aí. Eu podia ter estopado já antes ali, né? Eu achei que ele fosse voltar, não voltou. Voltou ali... Voltar, né? Pra... Pra... A favor da nossa entrada, né? Na... No rompimento aqui, mas... Acabou voltando uns 6 pontos aí e pegou. 6 pontos ou mais e pegou. Eu acabei estopando ali, na verdade, né? Então vamos ver se a gente consegue recuperar agora aqui. Então ele veio aqui testar o rompimento, galera. Na maioria das vezes ele faz isso quando ele rompe, né? Só que eu achei que ele tivesse um pouquinho mais de força pra continuar essa queda aqui. Não teve. Ele veio aqui buscar, né, o... Essa resistência aqui testar esse rompimento, né? Olha só. Ele subiu aqui, olha só. Quantos pontos aqui, ó. 26 pontos e meio. Caramba, muita coisa, hein? Pra um pullback, né? Beleza, vamos tentar recuperar. Olha, vamos ver se ele volta aqui. Daqui até a nossa entrada são 6 pontos. Vamos ver se a gente consegue pegar esses pontinhos aí. E recuperar esse prejuzinho, né? Olha, aqui no minuto ele rompeu esse fundo aqui com um candlezinho mediano de força, né? Aqui ele deixou uma estrela cadente logo após um candlezinho de força dos vendedores, tá? Esse candle aqui é uma estrela cadente, tá? Que anda de reversão numa resistência, né? Uma estrela cadente é quando ele tem um pavio pelo menos três vezes maior do que o corpo, né? Pessoal, opa, nossa, meu... Puta, doutor rio, sangue do cordeiro. Então é quando o pavio é três vezes, pelo menos três vezes maior do que o corpo, né? Invertido aqui em cima na resistência, né? E após isso o mercado tende a cair, tá? Aí ele, logo depois ele deixa esse candlezinho mediano aqui, né? E vem caindo, né? Enquanto ele caiu aqui, ele caiu aqui uns cinco pontos, né? E agora rompeu esse fundinho aqui com esse candle mediano de força, tá? Vamos ver se eles conseguem continuar nessa força aí, tá? Vamos ver aqui uns cinco minutos. Bom, já começou aquele enrolo de sempre, tá? Vou pausar aqui de novo, vou esperar ele chegar próximo novo ali, beleza, galera? Pra encurtar o vídeo aí, porque senão vai ficar grande de novo, beleza? Então já volto aí com vocês. Fala, galera! Ó, voltando aqui, ó, mini dólar. É... Então aqui, vindo aqui pra pegar o nosso alvo, né? Olha só, quase chegando ali, né? Vamos zoom aqui, ó. Tá quase perto ali do nosso alvo, os três pontinhos ali do nosso alvo, né? Chegou pertinho aqui, ficou dois pontos, né? Do nosso alvo, dois pontos e meio do nosso alvo. Já podia encerrar aqui, né? Já recuperando aqui o preju. Vamos ver se ele vai buscar o nosso alvo ali, que dá quantos pontinhos aqui, dá? Nove pontos e meio praticamente aí, né? Com dez mini. Olha lá, tá vindo aí, então. Aqui ele veio, então, né? Após o rompimento, né? Veio testar aqui, né? Nos estopou, né? A gente tava vendido com cinco mil contratos. Nos estopou aqui com seis pontos. Ficamos 300 negativo. Aí ele veio testar aqui o rompimento da cunha, né? De baixa que a gente viu ali. Veio testar aqui a cunha, né? Onde rompeu que era suporte, tornou-se resistência. Então ele testa a resistência do rompimento aqui da cunha. Faz aqui, então, né? Esse martelo invertido aqui no teste dessa resistência, né? Começa a descer, faz um quendo mediano aqui, rompe esse fundo aqui com esse outro quendo mediano, tá? Aí ele faz aqui, ó, uma outra estruturazinha aqui, ó, de baixo, olha só. Desceu aqui, tá? Fez um mini pullbackzinho, né? E agora tá vindo aqui pra romper, né? Esse fundinho aqui com esse quendo de força que ele fez. Acabou de fazer aqui agora, né, ó. Esse quendo de força aqui que ele acabou de fazer aqui agora. Vamos ver se ele continua, né? Com essa força aqui. E vem aqui buscar o nosso alto, tá? É... deixa eu... Deixa eu ver isso pra cá. É... eu tracei aqui também, pessoal, uma LTA aqui, ó. Tá vendo? Nesses dois fundos aqui, tá vendo? Nesse fundo aqui, ó, que ficou mais alto do que esse. Eu tracei, então, uma LTA, onde ele pode vir aqui buscar, tá? E se a gente... E se a gente analisar bem, ó, essa outra linha aqui. Deixa eu colocar em outra cor pra poder diferenciar. Vou colocar aqui em vermelho, tá? Se a gente pegar essas duas linhas aqui, né? Se a gente pegar essas duas linhas aqui, essa LTB que tá fazendo e essa LTA que tá fazendo aqui, a gente vai perceber que ele tá fazendo uma... um triângulo simétrico, tá? Que é quando ele faz topos mais baixos e fundos mais altos, tá? Aí ele forma um triângulo, né? Que seria isso daqui, ó. Ele forma um triângulo, né? Que seria isso daqui, ó. Triângulo simétrico. Quando ele faz topos mais baixos, a gente traça os topos. E quando ele faz fundos mais altos, a gente traça esses fundos, né? Então a gente tem uma LTB e uma LTA, né? Tá? Aí o mercado vem zigue-zagueando aqui, ó. Pra onde ele romper, né? Com força e fizer pivores de alta a favor desse rompimento, né? Ele pode seguir a favor desse rompimento e a gente seguir a favor desse rompimento aí, tá? Então, possivelmente, pode tentar vir romper aqui esses fundos aqui, né? Porque a gente ainda vê uma pressão vendedora aqui, né? Então vamos ver se isso acontece, tá? Então é... Ele tá fazendo aqui também, então, esse triângulo simétrico, né? Vamos ver se ele vem aqui, ó. Já sentiu o suporte aí de novo. Já tá voltando de novo. Vamos ver se entra um pouquinho mais de força aí dos vendedores agora. Pra chegar ali perto do nosso alvo, né? Olha. Ficou dois pontos do nosso alvo, né? Olha só. Dois pontos e meio do nosso alvo. Tá voltando de novo um pouquinho ali. Tem hora que ele vem de uma vez, tem hora que ele fica enrolando, enrolando. Ó, os compradores estão defendendo essa zona aqui, né? De suporte aqui, olha só. Mais uma... Mais uma defesa aqui, né? Vamos ver se os vendedores colocam um pouco mais de pressão aqui pra vir buscar aqui o nosso alvo. Vamos ver se entra mais força vendedora. O nosso alvo está bem brigado aí, né, galera? Está bem defendido aí pelos compradores, né? Como é que está aqui o book? Vamos ver aqui no book. É... O nosso alvo está onde? O 44,88, né? Aqui, ó. O 44,88, né? Antes tem esse suportezinho aqui de 210 mini, né? Aqui no... Agora tem 4,90, né? 210 contratos aqui no 44,90. A nossa saída está no 44,88. Também tem outros suportezinhos no 88,5, né? Por isso que ele está sentindo essa dificuldade aí em romper ele, tá? Mas às vezes eles vêm, botam uma força aí e... E saem engolindo tudo ali, né? Olha lá. Vamos ver se isso acontece agora. Olha aí. Está próximo ali. 2,5 pontos do alvo. Vamos ver se bate lá agora, lá. Olha aí. Está vendo? Estão rompendo os fundos ali. Rompeu. Rompeu o fundo. 2 pontos aí do alvo. Desse ponto, mais força aí, pegar o nosso alvo aí. 1 ponto. 2 pontos. 1 ponto e meio, 2 pontos do nosso alvo. Ele está defendendo bem ali, né, galera? Olha aí a briga aí, mas uma porrada que ele der ali para baixo de um candle desse daqui, não. Olha como ele fez, né? Olha o que a gente precisa para pegar o nosso alvo ali, né? Mas, apesar dessa defesa dos compradores, a gente tem esse candle, né, de força aqui, né, dos vendedores, né? Estão mostrando força aí na queda aí, então vamos esperar. Vocês vêm aqui buscar aqui agora. Olha, já defendeu de novo. Chegou um ponto, né, do nosso alvo. Foi um ponto. Um ponto e meio ficou do nosso alvo, né, agora voltou de novo ali. Ó, voltou de novo, ó. Eita, hein. É, colocaram mais suporte aqui, né, galera? 1,89. Voltou tudo de novo. Eita, ferra, hein? Vamos ver se os vendedores defendem aqui, né? Olha só, tem essa mini LTB aqui, né, agora sendo formada, né? Vamos ver se eles vão defender aqui, né? Aqui, né? É, galera, parou aí, hein? Meu Deus, hein? Olha que tá aqui um minuto, um minuto. Ó, o minuto, o que que tá fazendo, cara? Ó, galera, uma bandeira de alta aqui, tá, se ele romper aqui pra cima, olha só. Isso aqui é uma bandeira, tá, galera? Preocupou agora, hein? Ó, isso aqui é uma bandeira, tá, olha só. Uma bandeira de alta, tá? Agora preocupou, hein? Deixa eu apagar isso aqui, né? Porque já desfigurou essa bandeira de baixa aqui, tá só poluindo o gráfico. Aqui no 1 minuto. Né? Olha só, isso aqui é uma bandeira de alta que ele fez, tá? Se ele romper aqui pra cima aqui, ó, ele pode ir buscar a máxima aqui de novo, tá? Mas vamos ver se os vendedores ainda defendem aqui essa região pra poder continuar caindo, né? Se eles conseguirem romper essa parte de baixo aqui dessa bandeira que tá formando, né? Romper aqui pra baixo dela, eles conseguem ir buscar esse fundo novamente aqui, ó, tá? Pode ser que eles consigam buscar esse fundo novamente, né? Bom, vou zerar aqui, galera. Zerei aqui pra poder já garantir essa merreca, tá? Eu vou entrar vendido de novo, tá? Vou entrar vendido de novo. Pelo menos a gente já recuperou ali o nosso frejú, né? Vamos ver se a gente consegue aqui fazer mais uns pontinhos, tá? Bem parado já, o mercado já dá uma boa parada aí agora. Só, vou pausar aqui de novo, tá? O vídeo já tá grande, vou esperar ele chegar perto ali e já volto com vocês, beleza? Então, tô entrando vendido aqui porque ele tá fazendo pullbackzinho, né? Tá testando essa minha LTB aqui, né? Desse topo mais baixo que esse aqui que nós traçamos. Vamos ver se ele consegue vir ali, então, ele está o nosso alvo, beleza? Eu já volto com vocês aí. Beleza, galera? Voltando aqui de novo, olha lá, então. Mini dólar chegando ali próximo de novo do nosso alvo, né? Vamos ver se ele consegue bater ali agora o nosso alvo ali. Mais uma vez, tá próximo ali. Caramba, hein? Tá um suportezinho bem chato aqui, né? Três pontos, dois pontos e meio ali. E tá uma dor de cabeça aqui essa região aqui, né? 89, 88 e meio, né? Agora a nossa saída tá aqui no 87 e meio, né? Olha, eles estão tentando agredir de novo, né? Olha lá, estão agredindo. Opa, vai pegar o nosso alvo, hein? Olha lá, vai bater o nosso alvo, galera. Agora bate, agora bate. Opa, show de bola. Show de bola, galera. Então, respeitou que a LTB que a gente marcou aqui, né? Desse topo aqui, mais baixo que esse topo aqui da resistência que testou, né? Tá vindo aqui pra buscar, então, essa LTA que a gente traçou, né? Que junto com essa LTB aqui, né? Tá formando aqui, então, um triângulo simétrico, né? Aí, o que que acontece? Como a gente viu, como eu acabei de falar, o triângulo simétrico é uma figura gráfica, né? Que quando ele, após a sua briga, quando ele rompe pra um dos lados, né? Ele tende a seguir pra esse lado, né? Então, ele faz isso daqui, ó. Ele bate lá em cima, bate aqui embaixo, bate lá em cima, bate aqui embaixo. Aí, ele vai fazendo isso aqui, tá vendo, galera? Pra onde ele romper, o mercado pode seguir pra esse lado em que ele rompeu, tá? Se ele romper aqui pra baixo aqui, ó. Possivelmente, ele pode dar continuidade, né? A queda aí. Ele pode romper, voltar a testar aqui de novo e voltar a descer de novo, como ele tá fazendo aqui agora, tá? Se ele fizer pra cima, é a mesma coisa, tá? Se ele... Se ele vier e romper aqui pra cima, tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Se ele vier e romper aqui pra cima, é a mesma coisa. Ele pode romper aqui pra cima, né? E tentar seguir aqui pra cima aqui após o rompimento, tá? Aí, o que que a gente faz? Quando ele rompe, o que que a gente faz pra poder pegar aí uma possível projeção de álcool? A gente mede essa boca aqui desse triângulo, tá? Olha só. A gente mede essa boca aqui desse triângulo, tá? E projeta após o rompimento. Então, a gente tem uma possível, um possível alvo de projeção, né? Onde o preço pode vir após esse rompimento. E olha só. E olha só onde é que ele vem. Justamente aqui, ó. Esse suporte que a gente marcou aqui atrás, se porventura isso acontecer, tá? Esse rompimento acontecer aí, tá? Lembrando que o dólar já subiu bastante, né, galera? Ele subiu muito mesmo. E aqui, ó. Ele fez, né? Como eu falei, é... Uma cunha de baixa, né? E fora essa cunha de baixa, né? Ele tem esse mastro aqui, né? Que se a gente pegar esse mastro junto com essa cunha de baixa aqui, que é um canal de alta, né? Que ele fez aqui pra cima. Quando a gente pega esse mastro, que é essa alta que ele fez aqui, mais esse canal pra cima, e quando ele rompe aqui pra baixo, aqui a gente tem uma outra figura gráfica chamada deriva de baixa, tá? Quando ele rompe a deriva de baixa, ele tem que vir buscar as mínimas, né? A deriva de baixa é isso aqui, galera. Deixa eu pegar aqui a ferramentinha aqui. O vídeo tá ficando longo, pessoal, mas eu espero que estejam ajudando vocês aí, tá? A deriva de baixa, então, é quando o mercado vem, né, ó. Sobe, né, aqui. Faz uma alta, igual eu fiz aqui, numa pernada dessa. Aí ele faz um canal de alta após essa pernada aqui, né, pra cima assim. Aí ele começa a zigue-zaguear aqui, tá vendo, ó? Começa a zigue-zaguear aqui, trabalhando aqui dentro desse canal. Aí quando ele rompe aqui pra baixo, ó, né, ele pode vir buscar as mínimas aqui embaixo, tá? Aí ele pode romper, voltar aqui pra testar, e depois voltar a descer de novo, rompendo esse fundo aqui, beleza? E após rompimento aqui, com tendas de força, igual aqui, a gente pode entrar vendindo, beleza? Essa é a deriva de baixa, tá? Então, olha lá. É o que ele tá fazendo ali, tá vendo, ó? Fez essa alta aqui, começou a trabalhar no canal de alta, né? E além do canal de alta também, é, uma cunha de baixa, né? E quando a gente pega esse canalzinho de alta, que é a nossa cunha de baixa, junto com essa alta aqui que ele fez, então, que é o máximo, né? A gente tem, então, uma deriva de baixa. Ele rompeu aqui, veio testar, tá? O rompimento, que é a resistência, e tá vindo agora pro rompimento desse fundo aqui. Se ele romper esse fundo com força, ele pode vir, então, buscar essas mínimas aqui, beleza? Então, galera, é isso daí. Por hoje já chega, o vídeo ficou grande, tá? Levamos um stopzinho aí, nós chegamos atrasado hoje também, né? Vamos aqui, já era um e pouco. Eu achei que após essa queda que ele fez do rompimento, né? E esse mini pullback que ele fez aqui, eu achei que ele ia continuar descida, mas não desceu. Ele subiu, nos estopou aqui pra cima. Mas aí a gente conseguiu esperar com calma o teste aqui na resistência e fazer dois trades aí, recuperar o nosso prejuízo aí e sair positivo aí, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse estudo, tá? Isso aqui são figuras gráficas de price action que a gente vê sempre acontecendo no mercado. Então, eu espero que esteja ajudando vocês aí, beleza? Se gostou, se ajudou, se tá ajudando você aí nos estudos aqui, né? Então, deixa o seu joinha pra gente, não esquece não, beleza? Deixa o seu joinha aí no vídeo aí pra ajudar a gente. Cada joinha que você der aí, né? Se tiver 100 visualizações, 100 likes aí, galera, isso daí faz com que o canal cresça e que esse conteúdo chegue a mais pessoas que estão buscando aí, né? Esse mesmo assunto, assim como nós, estão querendo aprender sobre day trade, né? Sobre day trade, né? Eita, passação de carro aqui em frente, que Deus me livre. É isso aí, pessoal. E também, não esquece de, além de deixar o seu like, de compartilhar nas redes sociais, também ajuda muito, conta muito também. O YouTube também conta muito com isso, né? Entende que você tá gostando e além dos likes, tem os compartilhamentos que ajudam bastante também. Então, deixa o seu like, compartilha, que a gente consegue ajudar outras pessoas assim, beleza? E se não é inscrito, já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você ser avisado das nossas postagens e estudos day trade diários aqui no canal, beleza? De mini índice e mini dólar. Hoje eu cheguei atrasado aí, galera. Eu não estive pela manhã, mas conseguimos fazer os nossos estudos aqui, diariamente aqui, pra galera aí, beleza? É isso aí, pessoal. Aquele abraço, sucesso. Até amanhã. Fiquem com Deus. Até mais, hein? Tchau.